Foram nomeados os membros do Conselho Consultivo do Fundo Estadual de Combate ao Câncer. Eles serão responsáveis por gerir e aplicar os recursos destinados exclusivamente ao combate ao câncer no Estado. O Fundo Estadual de Combate ao Câncer foi instituído por meio da Lei Complementar nº 188-2014, que regulamenta a Emenda Constitucional 002-2011. De acordo com a lei, 5% do ICMS arrecadado no comércio de cigarros, cigarrilhas, charutos e demais derivados do tabaco serão destinados ao Fundo de Combate ao Câncer, assim como 3% do ICMS incidente sobre a comercialização de bebidas alcoólicas. Isso tudo para a gente fortalecer hoje o que a gente chama de os três grandes polos assistenciais do Maranhão, que é São Luís, Imperatriz e Caxias. Aqui em São Luís, o Hospital Aldenorabelo, o Hospital Geral, que são do Estado, em Imperatriz, com a inauguração do Hospital de 120 Leitos, lá a partir de janeiro nós vamos também ter um setor de quimioterapia dentro do hospital para fortalecer essa assistência. Lá, como se sabe, nós criamos no começo do ano um centro de radioterapia, em acordo com a clínica privada chamada Oncorádio, que inclusive está atendendo pacientes do Tocantins. E também em Caxias nós vamos criar o Unacon, que também é um centro de quimioterapia, a partir da inauguração do Hospital de 120 Leitos de lá. Música Música Legenda Adriana Zanotto